Uma estrela risca a noite Clareando a escuridão Uma estrela risca a noite Clareando a escuridão O meu coração passeia Nos jardins da imensidão O meu coração passeia Nos jardins da imensidão O meu coração passeia Nos jardins da imensidão Busca a luz da lua cheia Planta o céu aqui no chão Busca a luz da lua cheia Planta o céu aqui no chão Colhe o tempo que norteia Minha mão na tua mão Colhe o tempo que norteia Minha mão na tua mão Colhe o tempo que norteia Minha mão na tua mão Vem trindade verdadeira Paz, amor e união Cubra os homens com teu manto Esclareça a questão Cubra os homens com teu manto Esclareça a questão Esclareça a questão Que a vida é o presente E o resto é invenção E o resto é invenção E o resto é invenção Que a vida é invenção E o resto é invenção Obrigado.